Olá pessoas do bem, como é que vocês estão? Eu tô super bem, já começa o nosso vlog aqui no quarto da Maria Eduarda porque ontem né, na hora que eu dei a faxina aqui, teve alguém, teve umas pessoas né, que é fã daquele grupo BTS e viu algumas coisinhas da Maria Eduarda aqui, então queria mostrar pra vocês as comprinhas, inclusive uma gente é super funcional pra quem tem filho pequeno ou pra quem tem um bebê e eu comprei pra dar de presente um dos itens que eu comprei né, eu já tinha até mencionado pra vocês, é essa pelucinha aqui ó que na verdade eu comprei pra poder encapar a cadeira da Duda, porque lá ela encapava uma cadeira inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo de tudo aquilo que eu comprei, também um cupom com 15% de desconto mas só pra quem é inscrito aqui no canal, tá bom? vou deixar o link da loja, o link também dos itens que eu comprei, inclusive aquele ralador que vocês vivem me perguntando é dessa mesma loja, tá? E vocês podem usar esse desconto pra poder comprar também o ralador esse produtinho aqui, ele é uma pelucinha, que do lado avesso dele é emborrachado ó e desse lado aqui tem essa pelúcia gente, que não espeta, tá? É super confortável, mas que eu comprei ela pra essa função aqui que não serviu muito bem né, essa cadeira da Duda aqui, ela me dá sempre trabalho quando eu venho limpar aqui o quarto dela então eu queria algo pra poder encapar, mas não deu muito certo não ali tem um papel de presente, porque o próximo item que eu vou mostrar pra vocês é um presente e eu vou colocar até o tripé aqui pra poder mostrar pra vocês essa bolsa aqui, quem tem Facebook e Instagram já deve ter visto né, o videozinho dela lá inclusive pra quem tem bebê gente, isso aqui é muito funcional tudo isso porque a gente quando tem criança, a gente carrega muita coisa na bolsa né aqui na frente ela tem um bolsinho ó, tem uma redinha aqui também nossa, essa bolsa é muito boa, eu tenho uma amiga que é nutricionista, vocês lembram da Eliana? ela já participou aqui no canal ela acabou de ganhar neném né, o menino, o Pedro e na hora que eu vi essa bolsa aqui, falei cara, vou comprar pra ela porque vai ser muito funcional aí aqui na frente ó, você pode colocar três mamadeiras né, e ainda fechar aqui do ladinho tem também um bolso ó, a gente coloca ela nas costas né, e só enfia a mão atrás pra poder pegar aqui atrás também tem como abrir ela pra poder pegar algo que esteja mais abaixo da bolsa ó gente, ela é muito boa mesmo, e tem outro bolsinho aqui dentro e aqui do lado eu fiquei me perguntando, gente, mas pra que esse buraquinho aqui do lado né? porque tem também esse suporte aqui, tem um buraquinho aqui ó, sabe pra que que é? pra poder colocar lenço umedecido e você ir puxando por aqui ó, achei super útil já dentro dela, nossa, parece mais uma mala, olha só gente aqui ó, é porque a gente abriu aqui atrás olha, e ela também é super resistente tá, ela pode pegar chuva que ela não molha o material dela é muito bom mesmo chega aqui dentro, além daquele bolsinho que tem lá dentro, tem outro aqui em cima ó tem lugar pra poder colocar, sei lá, a fralda descartável mas ela é cheia de divisória, muito boa mesmo ó, e ela é bem funda, tá vendo? e ela fecha aqui ó, como se fosse uma mala mesmo e você pode carregar ela assim ou com a alça nas costas e sem contar também que a cor dela é linda né? e lá tem várias cores tá? igual eu falei pra vocês, essa daqui é presente mas eu vou deixar um cupom de desconto aqui, mais o link da bolsa pra caso né, você queira ir lá também e adquirir a sua a Maria Eduarda é super fã do BTS né, quem tá aqui sabe disso e ela tava colecionando essas pelúcias aqui ó que se não me engano gente, me perdoe quem é a Armin aí tá porque eu tenho uma filha Armin, mas eu não entendo muito bem parece que cada pelucinha dessa daqui ó representa um do pessoal lá do grupo né, do BTS então a Maria Eduarda tinha esses três aqui ó e agora ela recebeu mais esse daqui e mais essa pelucinha aqui ó que eu também vou deixar o link aqui embaixo pra você poder ter acesso no total eu acho que são oito quando eu recebo algo da loja, a loja já tem a malícia de mandar o pacote todo picado tipo, manda duas pelucinha manda por exemplo isso daqui, a bolsa separada e quando eu compro gente, eu faço dessa mesma forma pra poder chegar tudo assim dividido e não pesar na alfândega eu nunca fui taxada tá, de todas essas minhas comprinhas da China e sempre vocês me perguntam também se eu compro em cartão de crédito sim, é um cartão de crédito internacional uma outra dica que eu dou pra vocês também pra todas as lojas tá igual já comprei na New Chic, já comprei na Chai, já comprei em várias lojas e todas as vezes que eu compro eu sempre vou lá no Google e busco assim cupom de desconto da loja tal gente, sempre tem, tem sempre youtuber fazendo parceria né com essas lojas e isso dá condição ela de ter um cupom de desconto então é sempre bom você aproveitar essa dica também do cupom de desconto porque dá pra economizar tá inclusive eu falei pra vocês né, que essa loja é a mesma loja que eu comprei aquele meu ralador, vocês lembram aquele meu ralador de nivela? ele é muito bom, tá ainda ali, a minha sogra pegou o primeiro eu comprei o segundo, tá ali super útil você pode usar também esse cupom que eu vou deixar passando aqui ó pra poder comprar também aquele moedor ou qualquer outro item da loja, tá bom? comecei esse vlog tarde já, já era uma e meia então a gente já tinha almoçado e a louça né, do almoço tá aqui pra Duda poder guardar e eu aproveitei gente, que daqui a pouco eu tenho que ir na Joana fazer unha aí eu já tô lavando meu banheiro antes pra depois não ter que colocar o meu pé aqui na água né então já esfreguei ele todo, usei cloro e sabão neutro e uma buchinha que era aqui da minha pia antiga né, tipo, acabei de arrumar a cozinha a buchinha tá mais velinha, eu largo ela pra poder lavar aqui o banheiro e depois já jogo ela fora mas ficou tão cheirosinho, vocês não tem ideia gente, tô indo lá na Joana fazer minha unha do pé, né, porque a mão eu sempre faço em casa mas vocês não sabem de uma maior não sei se meu alicate tá bom pra ela poder fazer minha unha porque eu literalmente não sei como que eu consegui fazer isso mas eu bati o... ai, aqui é um cruzamento, eu tenho que ficar de olho eu consegui, gente, bater o meu alicate de unha na máquina de lavar vocês acreditam nisso? na lave seca eu levei o alicate, né, pra Dores do Turve eu fiz a minha unha lá com certeza eu devo ter colocado o alicate dentro do bolso e eu não tenho o hábito de olhar bolso de roupa pra poder lavar já bati dinheiro, cordão, mas alicate de unha, gente foi pra eu aprender a ter que olhar então, assim, ficou ceguinho, né, bom, eu acho que tá cego, né porque eu tentei cortar em casa, não cortou nada então nem sei se vai dar pra ela fazer minha unha por conta disso porque eu gosto de levar o meu alicate, né mas ela também tem o dela, que ela esteriliza e tudo mais fui no carro pegar as minhas comprinhas que eu passei no supermercado, né, falei com vocês, com ela na Joana gente, meu pé era pra tá leve mas como eu andei na poeira, meu pé tá pesadão já tô doida pra tomar um banho passei percada também pra poder comprar algumas frutinhas aqui só tem duas maçãs, mas eu ainda tenho mais o que que eu tenho aqui, gente nossa, ó, deu branco eu tenho aqui melancia tem melão ali também mamão, né, tem banana tem algumas frutinhas ali essa melancia eu vou comê-la aqui agora aproveitar que ela tá chamadinha deixa eu até tirar ela aqui eu tô tendo que comprar fruta, assim, aos poucos, sabe porque chega no mercado já tá tudo assim, passadinho gente, nem os frutinhos, tadinha tá aguentando, é... esse calor comprei pêssego então vocês vão ver tudo assim muito pouquinho mesmo comprei também um leite de saquinho pra quê? pra fazer pudim já tô até com lata de leite condensado aqui, ó eu vou fazer pudim depois de anos quem tá aqui há mais tempo sabe, né que eu tinha um problema com pudim que eu conversava com pudim da jaladeira eu não tinha muita educação hoje que eu tô mais controlada vou voltar a fazer pudim aqui em casa tem aqui também, é... nossa, olha só uma ameixa uma ameixinha só porque foi assim que eu vi lá que tava mais firminha tem um pouquinho de banana aqui também, ó vou deixar tudo aqui pra poder lavar nesse mercado já viu maracujá gente, sabe como que tá o maracujá aqui na minha região? 9,90 o quilo comprei só dois pra poder fazer suco Maria Eduarda ama o suco de maracujá comprei aqui também manga comprei também uma maçã que tava tão bonita por mais que aqui tenha eu não resisti peguei mais uma tudo pouquinho porque realmente a coisa não tá muito boa lá no supermercado peguei também um pouquinho de uva o quilo dela tá 7,99 ai, comprei também duas latinhas de brama que esse final de semana nós vamos à piscina então vou levar só mesmo pro Vitor porque quando um bebe o outro não pode beber mas Gi, você bebe? gosto sim de um vinho gente, me amarro em vinho mas eu não vou levar vinho pra piscina né comprei só duas latinhas também porque eu vim tornar aquele cara que bebe muito na verdade ele nem bebia né ele começou a beber depois que começou a trabalhar em dois no turbo que conheceu gente nova que conheceu a festa da cachaça então agora ele gosta de uma cervejinha mesmo assim ocasional é porque chega lá na piscina tá um calor danado ver um amigo ou outro bebendo vai querer beber também então já comprei as latinhas dele e comprei também parmesão pra fazer mais pão de queijo né porque aqui em casa casa de mineiro já viu né tem que ter pão de queijo e vou dar uma lavadinha e tudo aqui mas antes disso eu vou preparar um lanchinho que gente eu vou comer essa melancia inteira olha já vou até separar nossa ela tá geladinha no ponto vou ligar aqui o meu jornal porque dá essa hora gente eu puxei muito meu pai dá essa hora eu amo ver jornal mais cedo eu comentei com vocês a respeito do ralador né e vou precisar usar ele aqui agora porque vocês sabem né que eu gosto de deixar né o parmesão e a mussarela ralada pra poder facilitar esse aqui é o ralador que agora eu tava travando ele ó que ele não mexe gente de jeito nenhum quando é mussarela eu gosto de ralar ela nesse ralador mais grosso quando é parmesão nesse mais fininho pra poder diferenciar trava aqui ó e rala gente sem eu ter que encostar a mão isso aqui é muito legal mesmo olha pessoal como é que é muito fácil esse ralador aqui também dá pra ralar vegetais tá cenoura tá tudo aquilo que você rala num ralador comum você pode usar esse aqui tô aproveitando que eu ralei queijo pra poder fazer pão de queijo fresquinho já vou deixar assado já que isso facilita a semana facilita quando tem visita chegando em casa né vou colocar os ovos já tem receita dele aqui no canal tá pessoal vou deixar o link aqui embaixo pra você poder também assistir e agora eu vou colocar o queijo parmesão vai muito queijo mesmo porque é pão de queijo né então vai muito queijo mesmo tá não se assuste não pãezinhos de queijo já no forno vou assar todos eles pra poder congelar eles já pronto né pra depois só deixar 5 minutinhos no forno e servir né pra visita ou até mesmo pra levar na piscina no domingo fiz também por conta disso tem a receita aqui no canal vou deixar aqui embaixo mas tem também lá no instagram tá se você quiser ela assim de prontidão não quiser ficar procurando muito só entrar lá no instagram que lá tem também a receita completa com todos os ingredientes aproveitei também pra poder lavar a loucinha que tava aqui cozinha assim mesmo né gente isso aqui pra mim é uma terapia eu amo muito esse universo de cozinha e hoje eu nem mostrei minha pequenininha pra vocês porque ela foi numa festa de aniversário da titia nifinha né e por conta disso ficou praticamente um tempinho fora né isso e agora tá ali vendo televisão né é beijo beijos estava aqui no computador respondendo o comentário do vídeo né do último vídeo e esqueci de mostrar pra vocês a minha unha ó olha como é que ficou bonitinha olha gente tá vendo ficou bem gracinha mesmo e eu sempre passo o mesmo tipo de esmalte tá e aproveitando que eu tô aqui no escritório num dos últimos vídeos aí eu mencionei pra vocês é que eu tinha problema com mofo aqui nesse armário né que mofava tudo aqui dentro por conta dele ser bem encostado na parede que eu ter problema com mofo e isso eu só descobri gente depois que nós montamos aqui os planejados e eu disse pra vocês que o Vitor deu um jeito né colocando isopor se você der uma olhadinha ali em cima ó deixa eu puxar bem o zoom é porque ele ainda tá faltando o acabamento que por conta disso ele voltou a trabalhar né em dores do turvo ficou mais complicado ele não terminou de colocar o acabamento mas vai dar pra ver ó que ele tirou todo esse armário aqui do lugar e colou é isopor é atrás do armário no teto de fora a fora nele tem isopor inclusive aqui do lado também onde tá faltando o acabamento dá pra ver ó que tem aqui do lado isopor tá vendo ele colou e você sabe essa ideia do isopor quem me deu ela foi o Márcio né o marcineiro que fez o meu planejado aqui da área gourmet ele tava me explicando e é óbvio né como que eu nunca pensei nisso antes que o isopor ele não molha e pra é mofar precisa de umidade então o mofo não consegue chegar no móvel sem passar pelo isopor por exemplo a parede mofa mas não passa pro isopor então não passa pro móvel então uma dica aí que eu te dou né que a ideia do Márcio é essa de colar isopor atrás do seu móvel assim o mofo não chega nele e foi isso que nós fizemos e deu certo aqui agora só falta a gente terminar né de colocar o acabamento do lado o Vito voltando pro juiz de fora ele vai dar aí uma moralzinha na casa e algumas coisinhas que tá faltando e pessoal eu tô mega suada doida pra poder tomar um banho mas antes disso só deixei tudo limpinho por aqui porque né gosto de acordar com a pia limpinha mas antes disso eu vim aqui pedir pra você avaliar o vídeo que é super importante fica com Deus beijo bom final de semana e até o próximo vídeo tchau